O Curtido do Blumenau volta, aqui do Parque Vila Germânica, diretamente, da Zomenfest 2019. Minha Brasília! Está de portas. Agora é tocando uma mão nas assassinas, com a felicidade das crianças. O movimento por aqui ainda não é muito grande, mas o público está chegando e vai ser uma grande noite. Vai até duas horas da manhã a festa hoje. E agora com vocês, os metais da família Estrela de Ouro! Um pouquinho, conheça a Estrela de Ouro! Isso! Seu cabelo é da hora Seu corpo ao violão Meu amicinho de ovo Tá me deixando louco Minha garcinha amarela Nas minhas portas abertas Não me deixe chamar Pelados bem santos A gente vai dar uma voltinha por aqui agora Vamos ver se a gente consegue Dar uma palavrinha aqui com os nossos amigos da Antídoto Não sei se a gente vai conseguir porque eles estão bem ocupados Bem ocupados A cervejaria Antídoto estreou Na Oktoberfest Do ano passado, de 2018 E Também fazendo parte agora Da Zomerfest A cerveja que realmente O pessoal aprovou Vou tentar falar com o Teco aqui Vamos ver se o Teco pode atender a gente É que tem bastante movimento aqui E eles estão com o pessoal reduzido Vamos ver se a gente consegue conversar com ele Vamos ver se a gente consegue conversar com ele Mas é isso ai gente Cervejaria Antídoto fazendo parte aqui Da Zomerfest 2019 Com vários rótulos Tem a alquimia A mesma alquimia que eles tinham Na Oktoberfest Eles tem aqui também Na Zomerfest 2019 Em 2019 Você chegando por aqui Pode vir provar Que a cervejaria Antídoto Que realmente Você não vai se arrepender Eu queria conversar um pouquinho com eles Mas é realmente Está difícil Vamos ver se eu consigo aqui Uma brechinha com o Ted Ou com o Teco Para a gente conversar um pouquinho Vamos lá Estão trabalhando gente Estão trabalhando Estão trabalhando bastante O Teco está acabando aqui Vamos tentar conversar um pouquinho com ele Vocês escutam no fundo ai A Orquestra Estrela de Ouro A Orquestra Estrela de Ouro Tocando agora um Clássico Popular A Orquestra Estrela de Ouro 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 Olha só Olha só Setor 1 Começando a encher Mais tarde ainda tem Lá no Eisenbahn Banda Society E aqui a Orquestra Continental A Orquestra Estrela Estrela de Ouro A Orquestra Estrela de Ouro A Orquestra Estrela de Ouro A Sônia Berta Estrela de Ouro Um pouquinho para vocês Mais um pouquinho para vocês Eu sei E você Já não quer Eu sei E você Já não Eu sei Eu não sou E você Eu sempre sou Mas vou Reconquistar O seu amor Todo pra mim Ou é Nas ruas Ou é Nas ruas Ou é Nas ruas Nas ruas Ou é Nas ruas Ou é Ou é Ou é E quem está feliz aí levanta o movimento alto 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 Está chegando E a festa vai até duas horas da manhã Eu quero dar uma informação Para quem vai vir para a festa Que já foi amplamente divulgado pela imprensa Mas a gente vai falar mais um pouquinho O sistema de venda O sistema de venda aqui Nas Omerfest É o mesmo Da Oktoberfest Ou seja Oktoberfest Então você que vem para cá E não devolveu O seu Oktoberfest Você vai poder Reutilizar Nossa amiga jornalista Ana Paula Tudo bem? Feliz Anovo Ana Paula Então vamos lá Eu vou mostrar para vocês aqui Aqui na frente está Os caixas de alto atendimento Do OktoberCart Então se você tem um cartão OktoberCart da Oktoberfest Você vai em um dos caixas Localizados Dentro dos pavilhões Que valida esse cartão Após validar o cartão Então você pode Recarregar Nesses terminais aqui Que ficam na entrada do setor 1 Com o seu cartão de crédito Com o seu cartão de débito Então o mesmo sistema do Oktoberfest É sendo aqui Implantado também Nas Omerfest 2019 Então lembrando Você que não devolveu O seu Oktoberfest Pode usá-lo aqui Nas Omerfest Se não tiver É só chegar no caixa E pedir o Oktoberfest Você paga 5 reais E depois você pode ter O reembolso desse dinheiro E a gente vai ficando por aqui Mas retornamos Daqui a pouquinho Com mais um pouquinho De Zomerfest 2019 No patrocínio de Redovais Produtos Importados Grande abraço E aí E aí E aí E aí